Oi, eu sou a Bruber e sejam bem-vindos a mais um vídeo, finalmente voltamos com essa família maravilhosa aqui na série Aventura de Crescer, eu estava com muitas saudades, e aí pessoal, antes a gente vai precisar conversar um pouquinho e aí eu começo o episódio, então eu vou deixar as minutagens. Pra ser sincera, eu ainda não sei se está ocorrendo, se está ocorrendo tudo certo aqui, se eu tô conseguindo falar com vocês aqui e não tá tudo travado, eu não sei o que aconteceu com o meu computador, ele continua da mesma forma, eu não sei o que eu fiz. Eu retirei o G-Shade, eu acho que era isso, mas em outros jogos, assim, que precisam de configurações menores que a do The Sims, ele continua travado, antes não tava travando outros jogos, agora tá, eu não sei o que é. As configurações do OBS, gravador e tal, eram as mesmas de antes e antes, não lagava, se lagava, lagava aqui pra mim e não só no gravador, né. Então assim, eu tô um pouco desesperada, por isso que eu tô sem G-Shade, né, porque eu tirei o G-Shade e aparentemente ajudou, ajudou. Talvez a qualidade seja um pouco inferior, porque eu deixei 30fps, tá, pra gravar 30fps e não a 60, como era antes, nos vídeos de antes. Mas eu acho que eu vou comprar um processador, eu não sei, gente, eu tô aqui, ó, desabafando com vocês, pra ser bem sincera, tô falando que vem na minha mente, eu acho que até ficou confuso. Então não vamos ter G-Shade aqui, por enquanto, no The Sims, eu vou tentar baixar o G-Shade pra ver se vai, né, mas o G-Shade bugou, bugou. Aniversário da Eve já, gente, aniversário da Eve, inclusive esse é o último episódio da My BB, viu, último episódio, último, último, último. Então no episódio que vem ela vai tá grandinha, tá, dá pra gente fazer uma festa pra Eve, então olha o que eu vou fazer. Eu queria muito, na verdade eu fiz isso no EP passado, só que tava tudo travado. E o que eu queria fazer, no caso, né, pessoal, eu queria muito, 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 muito fazer um dia em família, ir lá no parque, igual eu fiz no episódio que eu gravei e tava tudo travado, então eu não postei. Cara, aquele episódio foi tão fofo, foi lindo, ele se divertindo em família, as meninas brincando super com os priminhos. A energia foi cortada, que é isso, gente, bora apagar essas contas. Nossa, 2 mil simoleons. Bora apagar essas contas aí, e eu tô sentindo o jogo até um pouco mais escuro, né, porque o recheio de dar uma clareadinha, o Gshade, não o recheio de... Eu confundo, gente, tudo a mesma coisa pra mim, mas tá escurinho, a gente vai ter que acostumar, e é isso aí, não acho que impacta tanto na gameplay, e sim os travamentos, né. Eu espero que te tenha parado, gente, eu não sei o que que é, eu tô desesperada até agora, eu realmente não sei. Tá me deixando maluca isso, eu tô pesquisando coisa pra comprar, mas eu não tenho dinheiro, tô triste, e eu espero que esteja funcionando pra gente continuar aqui com o canal, pelo menos, né. Ai, a moça tá com fome, então bora lá fazer ela comer, porque eu quero fazer aquilo que eu falei pra vocês. Ué, por que que ela não vai pagar essa... idiota? Vem aqui e paga as contas, moça, vem aqui. Não consegue? Então vai pelo celular, mas não vai deixar de pagar as contas, que a gente precisa, né, cozinhar, eu quero cozinhar aquele bolinho. Eu queria saber por que que não dá pra cozinhar bolo sem luz, mas... eu vou fazer um bolo de hambúrguer que eu acho divertido. E, gente, passou tão rápido com a Eve, né, é que se bem que eu passei dois dias, o dia da gameplay. E mais um dia aqui que eu tava testando se tava pegando ou não. Então passou muito rápido, né. Ele tá triste, por quê? É, que... ah, ó, o bebê tá triste, então ele fica triste. Eu vou pedir pra ele reparar aqui, o que que ela tem? Ah, ela tá toda cagada, peitadinha. Vamos trocar a fralda dela? A Maia ainda está dormindo, vamos ter que dar banho nela. Enquanto isso, ela tá fazendo aqui o bolo pro aniversário, né. Poxa, de onde que ela tirou esse pedaço de bolo, gente? Que isso, menina? Devem continuar aqui. E desculpa que o episódio está atrasado, mas foi o momento que eu consegui gravar, né. Desde cedo tendo reforma aqui, no apartamento ao lado, então não tá sendo fácil pra eu gravar. Eu pensei que ia parar a reforma semana passada. Enfim, pessoal, falta de planejamento, né, que, meu... Tô bem estressada, desde semana passada, né, que tem acontecido tudo aquilo. Tipo assim, bem estressada mesmo. Chega a dar um desânimo. Essa moça tá tirando esses bolos da onde, gente? Da onde? E cadê o bolo que a gente tava fazendo, mulher? Esvaziar forno, tá aqui, mas se ela não pegar, vai pegar, né, se ela não pegar o bolo, vai pegar fogo. Esvaziar, contratar funcionário. Gente, onde que tá? Esvaziar forno, tá, eu vou esvaziar o forno. Não sei, não tinha que ter só continuar, em vez de várias coisas aqui. Aqui, ó, continuar bolo. Vai, moça, vai lá. E olha só o lookinho da Mai, gente, coisa linda que tá calor. Não aguento, olha isso. Chinelinho. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ela tá bem sozinha, né? Blake, depois você vem dar banho aqui, ó. Dar banho na Maisinha, que ela tá precisando pra gente fazer a festinha só entre família e tal. Até porque eu não conheço outros bebês, né? Como que tá aí? Clara, Clarita, precisa ir no banheiro. Tá, eu vou colocar velas urgentemente. Não, não deixa na geladeira que alguém pode pegar. Coloca velas urgentemente. Cadê? Não consegue? Ai, desgraça. Essa coisa chata de centro de balcão, não sei o que lá. Vem aqui, moça. Colocou. Prontinho, prontinho. Blake e Mai tem uma dinâmica familiar severa. É, tratando-se de Blake e Mai, um sentimento de ordem parece reinar. Já que a pessoa mais jovem tem respeito profundo pela mais velha e sempre atinge as grandes expectativas dela. Entre parentes, com uma dinâmica familiar severa, a pessoa mais velha pede a mais nova para fazer coisas como faxina e o sim mais jovem normalmente evita se rebelar. Tá bom, vou colocar sim, mas não era algo que eu queria na família deles. Eu queria algo bem tipo leve, sabe? Paizões assim, bem tranquilos. Sabe aqueles pais novos, bem tranquilos? Então, eu vou colocar aqui. Todas estão tomadas banho. Eu vou pedir para o Blake faltar o trabalho hoje. Cadê aqui? Tem como tirar folga. Então, eu preciso fazer o aniversário da minha filha. Ai, ele faltou o trabalho. Não deu tempo de tirar folga, não. Ferrou. Tá, bora lá. Bora lá, bora lá. Ah, estão limpinhas as meninas ou não? Ah, tá, tá. Estão, estão limpinhas. Vamos lá, antes que fique muito tarde. São 11 e pouco. Vamos para lá. Então, vou levar o Blake, a Alice. Eu levei... O André foi muito legal. As interações da Alice. Da Alice, gente, o que é isso? Da Mai com o André, que é o irmão mais novo da Clara. Vou levar o Matt também, que é o pai dela, né? E é isso, galera. Vamos lá. Vamos embora. Será que eu levei a Ives, gente? Então, acho que eu esqueci da peça principal. Que é a Ives. Carambolas. Parabéns pra... Espero que dê ali só de chamar ela ali, né? Não sei. Eu tenho que voltar pra casa e voltar lá pra selecionar. Ai, cabeça de jirico. Pronto. Trouxe a Ives. E essa menina já tá suja de novo. Acabei de dar banho em você, garota. Mas, ó. Eu quero muito fazer uma interação aqui, ó. Entre eles. Que eu achei uma coisa muito fofa. Ela conversando com eles. Estavam brincando. Aqui, ó, gente. Era muito fofo. As interações. Acho muito legal essas coisas familiares, sabe? Olha só ele aqui. Gente, a menina pisou em cima da Ives. Que loucura. Aí eu vou colocar a Ives aqui nas nossas costas. Quer ver? Cuidados do bebê. Colocar no carregador das costas. Vai ser muito fofo. Socorro. Gente, ela tá muito suja. Coitada. Acho que eu vou trocar a fralda dela. Aí a cara dele, tipo, eu não aguento esse fedor. Menina, sai daqui. Eu não aguento mais. É muito fofinho esse piazinho. Eu não queria que ele envelhecesse. Mas a gente vai ter que envelhecer todo mundo, né? Para a Fique ter sentido, né? Bom, ela não consegue trocar a bebê com a Ives nas costas? Sei lá. Só sei que ela... Ela largou ela no chão. Ô, menina. Não vai longe, não. Onde você tá indo? A Ives aqui, gente. Coitada. Meu Deus do céu. Vai ficar aí, criança. Eu quero trocar a fralda dessa louquinha aqui, hein? Volta aqui, menina. Volta aqui. Trocar fralda. Ai, tem uma famosa aqui. O Matt tá aqui. Meu Deus, é você. É você. Bom, e aí? Como que tá? Troca a fralda. Ok? Vai trocar? Não vai? Vai. Olha, gente. Coisa fofa. Essa roupinha é muito linda, né? Amo. Queria que ela viesse aqui no parquinho brincar. Vou fazer ela vir aqui, ó. Brincar aqui na piscina de bolinha. Nesse negócio aqui. E eu quero que ela converse ali com a mãe dela e tal. Ai, que legal. Tem trocador aqui embaixo. Que tudo. Que tudo, gente. Ah, o que eu ia fazer mesmo? Ah, eu queria conversar, né? Aqui com a coisa. Enquanto isso, a Ivo largada lá no... Largadíssima. Lá no chão, né? Então vou abraçar ela porque eu acho fofo. Dentro do banheiro. Sim. O que mais que a gente pode fazer? Elogiar. E é isso aí. Larga essa menina, garota. Meu Deus. Larga um pouco. Gente, é chatíssima essas pessoas. Enquanto isso, eu vou fazer ele conversar com o sogrão aqui, ó. Descolado. Vamos apresentar a Ive a ele. Que eu acho que ele não conhece a Ive, né? É, vamos fingir que ele mora numa cidade muito longe. Então ele veio quando deu. É, eu vou colocar aqui porque a gente vai precisar que a Ive assopre aqui, né? Será que aqui a gente consegue? Hum, não. Não vai dar nessas mesas assim. Se eu virar assim, será que vai? Hum, não. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Não tem nenhuma mesa sem esses negócios no meio? Não tem. Então, deixa eu ver esse aqui, será? Ai, bem que aqui podia dar. Que inferno, galera. Ai, eu tô chateada. Agora eu não sei o que fazer. Assoprar no chão vai ter que ser aqui, ó. Que vai dar certo. O povo vem tudo pra cá. Vem pra cá em conjunto. Chega de conversar aqui. Daí ela vai assoprar as velhinhas para a Ive. Cadê a Ive? Ive, cadê? Ai, ele tá aqui, ó. Mostrando. Ó, que coisa foi. Então eu vou pedir pro Blake assoprar, né? Todo mundo vem pra cá. Venham. Blake tá indo pra lá? Não, né? Porque é um pamonha. Vem pra cá em conjunto. Vai, menino. A coitada aqui da Mai, gente. Não vai. Nem vou pedir pra ela ir porque ela nem vai lembrar mesmo desse aniversário. E ela tá muito longe. Então vem pra cá, galera. Galere. Galere, vem, vem. Vocês tão perto tão saindo. Fiquem aqui, gente. Meu Deus. Foram embora? Ai, que ótimo. Ajudaram a soprar velas. Ive. Ai, meu Deus. Não tô preparada pra essa fofura. Não tô preparada. Vamos ver como é. Ai, a gente já viu com a Mai, né? Então. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Jesus. Ai, ela cuspiu um monte no bolo. Coitado de quem vai comer. Coisa fofa. Gente. Coisa linda. Ive ganhou o traço extra. Veja todos os traços extras. E pensamento. Nossa, mas... Ah... Como que é o nome? A mãe não ganhou nada, né? E... Tipo, ela tinha mais desbloqueios... Não desbloqueios, não. Tinha mais coisas desbloqueadas, né? Gente, eu aleatorizei aqui. Eu aleatorizei enquanto uma moto passava. Então, vou cortar provavelmente na edição. E deu aqui curiosa e irritável. Vamos ter que aceitar o irritável. Irritável são crianças encrenqueiras que adoram chorar e causar confusão. E ter acessos de raiva. Mas, quando são notados, ficam felizes e superam modificadores negativos. Poxa. Ah, gente. Isso daqui é um fundo de casa que eu tenho e veio sem querer, tá? Ai, o André mandou um presente pra Ivy. Que coisa fofa. Tem tantos bugs aqui, gente. O bebê de Chernobyl. Mas vamos lá, no caso, dar uma olhadinha bem rápido como que ela é. Com quem ela é parecida e tal. Pra eu tirar esse negócio aqui dela também, né? Essa coisa gigante aqui. Provavelmente, pessoal... Este episódio será bem curtinho, tá? Porque a gente tá um pouco atrasado aqui. Mas foi legal, eu acho, né? Então, se você gostou, vai deixando o like aí. Se inscreve no canal. Atire as notificações. Todaquelas coisas. Gente, o que aconteceu com a cara dela? Coitada. Mas eu vou tirar todos esses detalhes de pele feia e vocês vão ver que vai melhorar. Olha só, gente. Olha isso. É detalhe de pele feia, entendeu? E sabe que achei ela parecida com o... Esqueci o nome dele, gente. Com o moço ali, o Blake. É, a outra é mais parecida com a mãe. E ela é mais parecida com o Blake. Eu achei, pelo menos, né? Olha que bonitinha que ela é. E elas são diferentes uma da outra, né? Eu vou escolher um cabelinho e uma skin. Só isso. No off eu faço, gente. Tá bom? É... Mais coisas, mais detalhes. Blá, 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 blá. No off eu faço, mas vamos só dar uma arrumadinha bem rapidinho aqui. Blushzinho, aquela coisa. Muito linda, gente. Muito, muito linda. Gosto do narizinho marcadinho. Cadê o blush? Eu gosto bem rosinha nas crianças, porque eles são crianças, né? Daí faz sentido ser bem rosinha. Ai, coisa linda. Coisa linda. E aí, um cilhozinho, será? Um cilhozinho. Não tá com tantos detalhes quanto eu gosto, né? Mas tá bonitinho, vai. Eu tô gostando desses cílios porque eu acho ele mais discreto que o da Kijiko. Aí um cabelo. Eu vou de preto. A família inteira tem cabelo preto, né? Então vamos com o cabelo preto. Olha que linda. Ai, eu amei esse preso. Gente, ela é muito linda. Mas eu gostei desse também. A gente pode usar vários, né? Também. Ela vem de mochilinha. Coisa fofa. Vamos fazer o look. Só um look. Eu vou fazer o look esse daqui. Esse daqui que eu tava precisando fazer não o outro. Gente, até o zóio dela é diferente. Que é isso? Onde que tá esse olho, gente? Eu não sei. Eu não sei. Que é isso, galera? Eu não sei onde que tá esse olho. Aqui, tava aqui. Qual que era o cabelinho dela mesmo? Agora eu quero ver o achar. Tá, lembrei. Era um curtinho com umas ondinhas. Vamos ver se eu acho aqui. Curtinho com... Pode ser que no próximo EP esteja mudado, tá? Mas provavelmente será esse. Esse daqui, ó. Muito fofo, né? Deixar preto assim. Gente, coisa linda. Um batonzinho pra dar aquela corzinha na boquita. Claro que eu não vou deixar, né? Tipo assim. Já imagina deixar um bebê assim? Não, deixa mais assim. Olha que bonitinho que dá. Colocar um brinquinho. Ah, eu acho que no episódio que vem eu vou colocar esse daqui, ó. Esse coquezinho que é tão bonitinho, ó. Queria colocar coloridinho até. Acho uma gracinha. Ah, esse daqui é o de moranguinho. Coisa fofa. Vamos colocar. Eu tenho bastante roupa pra beber legal até, gente. Muitas. Muitas. Olha isso daqui, que coisa fofa. Acho que eu vou deixar esse. O que vocês acham? Como se vocês estivessem conversando comigo, né? Mas eu gostei, vai. Gostei. Gostei. Deixar esse. Posso mudar o episódio que vem e tal, né? Mas isso a gente vê no episódio que vem. Aí agora um calçadinho, uma sandalinha, um tenizinho. Não sei, um croquezinho branquinho. Ah, dessa cor vermelha assim. Ah, achei fofo. Aí é uma meinha. Não sei. Acho que eu tô sentindo que vocês não estão gostando. Mas... É tudo provisório, tá? Só que fazendo aqui rapidinho pra vocês. Acho que talvez um croque branco, né, galera? Ou esse tenizinho é bonito, hein? Aí rosinha. Assim. Ah, gostei. Vai. Tá bonitinho. Tá coisa mais linda, mas tá bonitinho. O brinquinho, será que dá pra deixar rosa? Nossa, vai ficar muito bonitinho. Ah, gente, eu gostei. Achei fofo. Ai, ela é muito parecida com o pai, galera. Tô louca pra ver como ela vai ser quando crescer. Louca, louca, louca mesmo. Tá linda, linda, linda. Outras... Outras... Nossa, esse vestido eu nem sabia que eu tinha. Outras ocasiões, né? Eu mudo aí no off, mas ela tá uma gracinha, gente. Coisa linda ela. Coisa linda. Amei, amei. Olha, ó, vou mostrar ela gravem na mente, né? Aí saiu uns detalhes de pele aqui, hein? Saiu o nariz que eu coloquei. O detalhe de nariz que eu gosto de um nariz bem marcado. Assim, ó. Olha ela. E agora, olha a Eve. Gente, amo quando os sims saem diferentes. Olha só a diferença delas. Caramba, elas são muito diferentes. Eu achei elas muito diferentes. Nossa. Cara, a Eve é muito linda. A Amei também é. Não me entendo errado, mas a Eve ficou a combinação perfeita dos dois. Se ela já é linda assim, sem recheide, imagine com o recheide. Gente, coisa linda. Mas ela é bem chata, ó. Tem alguém aí de chorar e resmungar. Precisa de ajuda. A Mai tá toda suja. Acho que vamos comer aqui, ó. Mai, vem aqui comer. Meninas, vem comer. Eu sei que vai dar ataque de nervos nela por conta do bolo. Mas eu vou pedir pra elas comerem, né? Só pra celebrar o One Ever. E daí eu acho que elas vão pra casa, galera. Gente, não. Essas meninas são muito fofinhas. Meu Deus do céu. Olha esse cabelinho. Coisa linda, né? Gente, muito fofa. Adorável. Cadê a outra? Cadê? Cadê? Que elas demoram bastante, né? Meu Deus, ela tá longíssimo. Menina. Não vai dar tempo dela comer o bolo hoje. Quando ela chegar vai ter todo mundo terminado. Todo mundo. Bom. E aí? Como que tá aqui? Nossa, onde que ela vai, gente? Com tanta cadeira aqui, ela vai sentar aqui, eu acho. Vai ser muito fofa se as duas sentarem aqui perto de uma da outra. Peculiaridade revelada. Bom apetite. Eve nunca recusa mais uma porção de comida. Que legal a diferença da Maia, que é chata com comida, né, galera? Olha, você não aguenta essa bebê. Meu Deus do céu. Coisa linda. Ai, gente. É muito fofa. Essa família é muito linda. Amo. Eu quero muito que a Maia venha aqui sentar do ladinho dela. Vai ser a coisa mais fofa do mundo. Maia, seu dever vir aqui. Capaz quando a Maia chegar aqui, ela já tenha terminado e vá pra lá. Acho que ela tá vindo, gente. Será que elas vão sentar do ladinho uma da outra? Meu Deus. Não estou preparada pra isso. Eu não estou preparada. Não, gente. Coisa linda. Coisa linda. Ah, mas ela ainda não pegou o pratinho. Só veio sentar aqui do lado. Olha os dois ali, tipo, fazendo assim, ao mesmo tempo. Ai, que linda, gente. Pessoal, eu vou encerrar o episódio por aqui. Eu sei que foi rápido. Mas espero que vocês tenham gostado. Olha que fofura essas duas. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar muito like. E também se inscrever aqui no canal. Comenta aqui o que você achou também. E é isso. Eu vou indo nessa. E tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho